Música Foi aprovada em plenário a admissibilidade da medida provisória nº 250 de autoria do Governo do Estado que promove alterações na legislação que trata da cobrança de ICMS em Santa Catarina. Com isso, a medida será encaminhada para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Um dos pontos da MP é a alteração na alíquota do imposto cobrado para as operações realizadas pela internet com empresas de fora do Estado. Quando uma mercadoria está vindo de fora, de São Paulo para cá, comprada por meio eletrônico, ela paga 12% de ICMS. Se essa mesma mercadoria for comprada aqui em uma loja de departamentos, ela paga 17%, como todas as demais. Então houve um acordo feito por todos os secretários estaduais de fazenda para regularizar essa situação, equacionando, passando também a alíquota para o comércio eletrônico. também a 17%. Outro ponto da medida provisória prevê a isenção do pagamento de ICMS de energia elétrica para os hospitais filantrópicos. Os hospitais devem em torno de 90 milhões de reais em energia para a Celesc. Muitos deles não têm mais nem certidão negativa para continuar trabalhando pelo SUS. Então esse projeto vai fazer um reconhecimento por parte do Estado do importante papel que essas instituições têm e criar condições para que elas possam regularizar a sua situação financeira junto à Celesc. E aí Obrigado. Obrigado.